A CIDADE NO BRASIL 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 O que tu fizeste Juntando pedaço O pedaço foi conspirada Serviu para a nossa vida E nossa pobreza Aquela coxa de tato Está bem guardada Agora na pedraeta Que estás vivendo Terá este bagaçalho Puxa de cedinho Mas quando chegar O frio no seu corpo Enferno A ele tentava Puxa ainda Eu sei Que tu não te lembras Os dias a mar doer Que junto de mim Fizeste sumir do trabalho E nessa vida alegre Tens o que queres Eu sei Eu sei Que esqueces daquela Coxa que caiu Agora na pedraeta Que tu não te lembrou Agora na pedraeta Agora na pedraeta Que tu não te lembrou 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 Agora na pedrae Agora na pedraeta Que tu não te lembrou Terá este bagaçalho Terá este bagaçalho Puxa de cedinho Mas quando chegar O frio no seu corpo Enferno Vai te lembrar Da boca E também de mim Ela espera e não desespera Na beira do cair Ela quer quem vier Quem trouxer Quem quer mais Ela sabe Que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto Pazila em qualquer direção O seu corpo Embinado de estrelas Da em escuridão Ela é uma estrela Que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cair Fim de vez É a hora e a vez De viver os parentes Ela vai levando na mão Milhões e presentes No instante No instante Ele se torna A mocinha do interior O malveito O malveio A pureza de quem Quer ter Com amor Como vai Percorro ao pai A filha querida Ele tenta Ver como é que está Sua vida Ela diz Ser muito feliz Na vida que traz E trabalha como secretária Na beira do cair Que trabalha como secretária Na beira do cair Que trabalha como secretária Na beira do cair Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi sem ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinho e Amanhã nem se beijo Separando e voltando A gente segue se amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Que sempre queremos mais Se me mande embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tentura O casal que se ama O casal que se ama Tenejo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela O mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Escondi sem ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinho E amanhã nem se beijo Separando e voltando A gente segue se amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mande embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tentura O casal que se ama Até beijo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tentura O casal que se ama Até beijo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Nada mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Fico sem saber meu roubo Eu não me acostumo Sem você aqui Que vale ser tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor Hoje eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Posso amar a quem quiser Mas nada me interessa Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés Que vale ser tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor Mas não sinto mais teu calor Eu não sinto mais teu calor Sei Se Outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas ao sentir o perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim Que me envio a ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não sinto mais teu carinho Não sinto mais teu calor Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu calor Não sinto mais teu carinho 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 Seu canto triste é porque tudo mudou Você se foi, só a saudade comigo ficou Em nossa cama outro amor não consigo amar E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto meu Deus com quem ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez enriquecer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Do meu corpo suado para lhe dar prazer Tchau Tchau